Se tem muita pressão não desenvolve a semente É a mesma coisa com a gente Que é pra ser gentil como flor é pra florir Mas sem água, sol e tempo, que botão vai saber? É muito triste, muito cedo, é muito covarde Coitar infâncias pela metade Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho Em resumo, crianças não tem trabalho Não, 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 não Ao trabalho infantil Desde cedo, nove anos, era um pingo de gente Empurrado a fórceps pro batente O bíceps tormente A mão cheia de calo, treme Não aguento um lápis no fundão de São Paulo Se é uma rebelde Se quer domesticar Menina preta perde infância, vira doméstica Amontoados ao relento, sem poder se esticar Um baobá vira um bonsai, é só assim pra explicar Que o nosso povo nas periferia Precisa encher suas panelas vazias Dignidade é dignidade, não se negocia Porque essa troca leva infância, devolve apatia E é pior na pandemia Sobra ferida na alma Uma coleção de trauma Fora a parte física E nós já tá na parte crítica Pra que o nosso futuro não chore A urgência é Precisamos ser melhores, viu? Se tem muita pressão Não desenvolve a semente É a mesma coisa com a gente Quer pra ser gentil Como flor é pra florir Mas sem água, sol e tempo Que botão vai se abrir? É muito triste, muito cedo É muito covarde Coitar infâncias pela metade Pra ser um adulto sem tumulto Não existe atalho Em resumo Crianças não tem trabalho Não Não Crianças não tem trabalho Não Não Ao trabalho infantil Com oito ela limpa a casa de família Em troca de comida Mas só queria brincar de adoleta Sua vontade esconde-esconde Já que a sociedade pega-pega Sua liberdade transforma em tristeza Repetiu na escola por falta Ele quer ir, mas não pode Desigualdade é presente e tira seus direitos Sem escolha, trabalho rouba pra viver Sistema algoz que o arrancou da escola E colocou pra vender bala nos faróis Em maioria Jovens pretos de periferia Que tem direito a vida plena Mas só conhece o que vivencia Insegurança, violência e medo Trabalho infantil é um crime Tem cor e endereço Prioridade nossa é segurar Que cresçam e floresçam Alimentar a potência delas A liberdade delas não tem preço Merecem um mundo como um jardim E não como uma cela Se tem muita pressão Não desenvolve a semente É a mesma coisa com a gente Que é pra ser gentil Como flor é pra florir Mas sem água, sol e tempo Que botou pra saber É muito triste, muito cedo É muito covarde Coitar a infância pela metade Pra ser um adulto sem tumulto Não existe atalho Crianças não tem trabalho Não, 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 não Crianças não tem trabalho Não, 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 não Apenas não Ao trabalho infantil É muito covarde É muito covarde É muito covarde Tchau 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 Tchau